Hoje eu estou no departamento de química da UFSCar, onde neste 15 de outubro, dia do professor, está sendo inaugurado o espaço Patamar Tabela Periódica. E eu converso com o idealizador desse projeto, o professor Romeu Cardoso Rocha Filho. Romeu, eu queria que você começasse contando para a gente onde nasce essa história, o que te inspira a fazer esse espaço que a gente inaugura aqui hoje. Na realidade, este ano é o ano internacional da tabela periódica. E nos últimos anos, apesar de estar aqui há mais de 40 anos como professor, eu adoro dar aula para os calouros. E no momento em que o tópico tabela periódica, no final de maio, por aí, nós tocamos nesse tópico, eu pensei, por que não nós também participarmos das diferentes iniciativas para comemorar o ano internacional da tabela periódica? Foi quando eu me lembrei que, quando eu entrei aqui, como jovem professor, eu topei com uma tabela muito especial, que é uma tabela em espiral. Uma tabela que foi bolada pelo inventor das resinas de silicone. Eu digo, por que não colocar esta tabela na parede? E aí a evolução disto é o patamar tabela periódica. Nós temos um espaço aqui numa escada, um patamar de uma escada com as paredes enormes, com duas paredes livres. Naquele momento estavam muito feias e eu digo, bom, é uma oportunidade para a gente fazer um upgrade nesse espaço e dar um presente para os nossos alunos, para a nossa comunidade e para a comunidade em geral. Tornar isso um espaço permanente em homenagem à tabela periódica, nesse ano em que ela comemora os seus 150 anos. Essas tabelas periódicas que estão aqui, pelo menos elas em grande formato, são tabelas periódicas diferentes daquela que a gente está acostumado a ver. Mas apesar dessas diferentes organizações, dos diferentes destaques que são dados àquilo que se quer evidenciar em cada tabela, por que a tabela, por que comemorar os 150 anos da tabela periódica? Por que ela é importante para a química e mais do que isso, para a gente compreender o mundo em que a gente vive? A tabela periódica, ela é uma síntese fantástica do modo que os diferentes elementos químicos se comportam do ponto de vista de reatividade química. Então, isto foi percebido na segunda metade do século XIX, quando não se tinha noção nenhuma da estrutura da matéria. E ela foi organizada, foi tentativamente organizada, pensando simplesmente na massa atômica dos diferentes elementos. E o que se percebeu é que, de vez em quando, a massa ia aumentando e de vez em quando tinha um elemento que apresentava um comportamento químico muito similar ao outro. Isso algumas pessoas perceberam, e aí o russo Dmitry Mendeleev também percebeu, aprofundou isto, mas por que ele ficou conhecido como a pessoa por trás da invenção da descoberta da tabela periódica? Porque ele conseguiu, inclusive, enxergar que havia alguns lugares em que, provavelmente, havia um elemento ainda não conhecido. Então, ele previu diversos elementos baseados na organização, na repetição da propriedade química, ele previu novos elementos. Quatro, cinco anos depois de ele ter feito a apresentação da tabela periódica que a Sociedade Russa de Química, em 6 de março de 1869, foi descoberto o galho, um desses elementos que ele previra. Sucesso imediato, ele passou a ser o homem por trás da tabela periódica. Porque em ciência, você tem que ter capacidade de prever novas coisas. E ele previu maravilhosamente. Falando em elementos por descobrir, a própria tabela periódica em espiral, que a gente pode conhecer aqui, quando ela foi proposta, originalmente, ela tinha apenas 104 elementos, 105 elementos. Hoje, a gente tem 118 elementos conhecidos na tabela periódica. Ela está pronta? A tabela periódica, em princípio, não está pronta. A medida... A ciência tem essa coisa maravilhosa, né? Que ela alimenta a tecnologia e a tecnologia alimenta a ciência. Então, à medida que aceleradores mais potentes estão sendo... Novas tecnologias estão sendo disponibilizadas, está se conseguindo fazer fusão nuclear de elementos mais pesados. E há um interesse muito grande em ter elementos com o número atômico, que é o número de prótons, acima de 120. Porque há uma teoria que prevê que pode haver uma ilha de estabilidade. Esses elementos acima do urânio, etc., todos eles são rapidamente decompõem. São radioativos. Decaem e somem. Mas há essa esperança de se encontrar uma ilha de estabilidade. Então, laboratórios americanos, laboratórios alemães, laboratórios russos continuam na busca por elementos mais pesados ainda. E pode ser que a tabela periódica continue crescendo. A gente espera que continue crescendo, sim. A inauguração acontece no dia do professor. Eu queria aproveitar para perguntar também a gente, por exemplo, todo mundo vê a tabela periódica na escola. Todo mundo tem a lembrança da tabela periódica durante o seu período escolar. Ela tem uma importância didática também, para que as crianças e os jovens aprendam conceitos? Sim, ela tem essa importância porque ela sintetiza tendências de propriedades químicas. Então, nessas tabelas, que agora são gêmeas nas cores, vocês vão notar que existem colunas com cores muito semelhantes. Isso significa o quê? Que aquele grupo de elementos apresenta propriedades muito semelhantes. Então, no lado esquerdo está mais azulado, significa que os compostos que formam são mais básicos, são mais alcalinos. Tem lugar que passa pelo vermelho, são compostos mais ácidos. Então, com a tabela periódica, eu consigo sistematizar propriedades. Eu consigo sistematizar como determinadas propriedades variam. Como é que o raio do átomo varia ao longo de um período na horizontal ou de um grupo. Tudo isso eu consigo enxergar e sistematizar com a tabela periódica. Então, ela também é um instrumento didático muito importante. Quem quiser ver em loco, você falou em um presente para a comunidade do Departamento de Química. Outras pessoas estão convidadas também? Na realidade, esse é um presente para São Carlos, um presente para São Paulo, um presente para o Brasil. Qualquer pessoa que quiser conhecer esse espaço, ele está à disposição. E a ideia foi colocar tabelas que são tabelas alternativas, formatos alternativos, para que a gente possa, quiçá, maravilhar as pessoas. Porque elas são diferentes, interessar as pessoas, as pessoas se perguntarem por que que ela tem esse outro formato. Por que que ela não é o formato tradicional? E quem sabe a gente com isso maravilha as pessoas, traz novos alunos para a ciência e que um dia vão continuar segurando a peteca. Porque na realidade a ciência é como uma corrida passando bastão. É a vida, é um permanente passar do bastão. E na ciência é isso também. Nós precisamos desses jovens que vão entrando, sendo formados, e serão os futuros pesquisadores da Química e de outras áreas da ciência. O meu, obrigada e parabéns por mais essa contribuição, que eu sei que você tem várias justamente para formar, para passar esse bastão e para que essa história continue a ser contada. Muito obrigado a vocês por registrarem esse momento. E o projeto Patamar Tabela Periódica é uma iniciativa do Departamento de Química, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Química e também de vários dos seus laboratórios e centros de pesquisa. E tome nota, para saber mais sobre como visitar o espaço, que tabelas são essas, qual é a sua história e outras informações relacionadas, o site é o www.dq.fiscar.br barra tp de tabela periódica. A gente se vê no próximo bloco de notas. Música 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 Música